Olá, queridos alunos! Vamos começar a nossa aula de hoje? Bom, então vamos iniciar a nossa aula do dia 9 de setembro. Então, vamos começar a nossa aula. E primeiro, nós vamos observar o nosso calendário. E hoje é dia 9, quinta-feira do mês de setembro do ano de 2021. E como nós havíamos combinado, hoje a professora já vai explicar todas as nossas atividades da aula de quinta e de sexta. Porque amanhã, sexta-feira, é dia da aula de Educação Física com a professora Luciane, não se esqueçam. E esta semana, nós estamos falando sobre o dia 7 de setembro, o dia da Independência do Brasil, não é verdade? Ontem, nós estudamos um pouquinho, né, sobre a Independência do Brasil, sobre a nossa bandeira, não é verdade? As cores da nossa bandeira. E hoje, nós vamos relembrar aqui um pouquinho sobre o significado das cores da nossa bandeira do Brasil, olha só. Então, aqui nós temos o branco, que significa o desejo pela paz. Essa aqui, olha só, essa faixa é branca, as estrelinhas são brancas, né? Azul simboliza o céu e os rios brasileiros. Olha, o círculo que tem aqui, ele é azul, que simboliza o céu e os rios brasileiros. Amarelo simboliza as riquezas do nosso país, aqui, olha. Essa parte do losango, ela está da cor amarela. Verde. O verde simboliza as matas, a rica floresta brasileira, olha. Essa parte aqui, olha. Toda essa parte da nossa bandeira está da cor verde. E as estrelas representam os estados brasileiros, olha. Está vendo quantas estrelas que tem? Então, as estrelas representam os estados brasileiros. E continuando aí, na atividade que vocês vão receber, está escrito o seguinte lá no número 1. Responda com atenção. Quais são as cores da bandeira do Brasil? Então, só vocês observarem novamente, né? A bandeira e colocar aqui as cores da nossa bandeira do Brasil. Número 2. Número 2. Que frase está escrito na bandeira do Brasil, ó? Aqui está a frase, olha só que vocês observarem. Número 3. Pinte cada quadrado na cor que indica o seu significado. Então, as matas, as nossas matas. Vocês estão lembrados? Nós acabamos de falar sobre as cores, né? E até aqui a professora colocou um lembretezinho, ó. Retângulo verde, losango amarelo, círculo azul. Então, esse verde aqui, ele representa o quê? As nossas matas. Então, vocês vão pintar aqui de que cor? Verde. E as nossas riquezas? Vocês estão lembrados? Qual será a cor das nossas, que representa as nossas riquezas, ó? O amarelo. Olha só o verde. O verde simboliza as matas. Amarelo simboliza as riquezas. E o azul simboliza o céu e os rios. Então, agora ficou fácil, né? Então, as matas aqui. Nossas matas. Vocês vão pintar de verde. Nossas riquezas de amarelo. O nosso céu azul. E aqui a paz branco, né? Então, vocês podem deixar da cor branca, certo? E aqui tem a bandeira pra vocês pintarem, ó. Vamos colorir. Então, vocês vão pintar aqui, lembrando das cores aqui da nossa bandeira. Combinado? E na nossa aula de matemática, nós vamos relembrar aqui um pouquinho sobre os números pares e números ímpares. Então, aqui a professora colocou também um lembretezinho. Os números pares terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Os números ímpares terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. E tem sempre uma sequência que, quando você tiver dúvidas, você pode fazer. Você pode fazer a sequência do número 0 até o número 9. E aí, você vai colocando, ó, P, que é par, né? Então, todo o número terminado em 0 é par. O I do ímpar. E aí, você vai revezando. Par, ímpar, par, ímpar. E aí, você já sabe quais são os números ímpares. Olha, o 1 é ímpar, o 3 é ímpar, 5 é ímpar, 7 é ímpar e o 9 é ímpar. E também, você já fica sabendo quais são os números pares. Ó, o 2 é par, 4, 6 e 8. Assim fica fácil, não é verdade? E aqui, vamos relembrar um pouquinho também sobre composição de número. Como assim, professora, composição? Lembra muito a decomposição. Quando a professora pede para vocês fazerem a decomposição, você não vai lá ver qual que é a unidade, dezena e centena? Aqui, vocês vão fazer o inverso. Vocês vão juntar o número, formar o número. Que número que é formado por uma centena, cinco dezenas e duas unidades? É o 152, ó, uma centena. Você vai lá e coloca o 1. Cinco dezenas, duas unidades. 152, certo? E é isso que nós vamos fazer na nossa atividade de hoje de matemática. Olha lá o número 1. Complete as sequências abaixo com os números que faltam. Então, vocês vão observar os números, fazer a contagem. Dá para vocês perceberem que a contagem já começou de 10 em 10. 300, 310, 320, 330, 340. E assim, por diante, vocês vão completando, certo? No número 2. Observe a sequência que você completou e faça as questões abaixo. Qual é, escreva qual é o maior e o menor número dessa sequência aqui. Qual é o maior e qual é o menor. Vocês vão escrever. Aqui, escreva dois números pares. Então, você vai lá, vai escolher dois números pares e vai escrever aqui na letra B. Número 3. Faça a composição dos números abaixo como no modelo. Assim como a professora explicou, né? Lá na letra A, três centenas, uma dezena e uma unidade. Você vai formar o número que está aqui no modelo. E, da mesma forma, o restante. Lá no número 4, escreva por extenso o nome do número, 321. Então, você vai escrever o nome do número, assim como o restante também. Lá no número 5, liga as operações e as respostas correspondentes. Então, vocês vão ter que resolver as continhas, essas duas continhas de adição. E ligar cada um ao seu resultado correspondente. Certo? Continuando com a nossa aula, nós vamos falar da nossa atividade de ciências. Que nós estamos falando sobre os cuidados com o corpo. Então, vamos fazer a leitura da atividade junto com a professora. Cuidar do corpo ajuda a manter uma boa saúde. São vários os objetos que usamos para manter o corpo limpo e saudável. Recorte de panfletos de supermercado e imagens de produtos usados na higiene do corpo. Depois, cole-os na moldura. Então, se vocês tiverem panfletos, livros velhos, qualquer material que vocês possam recortar para colar esses objetos que são utilizados para a higiene do corpo. Se você não tiver nenhum material para recortar e colar, você pode fazer o desenho. Não tem problema. Pode desenhar, colorir e usar a sua criatividade. Combinado? E lá na nossa aula do dia 10 de setembro, vocês vão receber um livrinho para vocês fazerem a leitura. A professora vai enviar para vocês esse livrinho aqui, Sopa de Pedra, da autora Ana Maria Machado. E ele tem um personagem que eu sei que vocês vão gostar bastante. É o Pedro Malazartes. Eu sei que alguns já conhecem. Quem não conhece, vai conhecer. Então, vocês vão ler essa história com bastante atenção, com a ajuda de um adulto, que esteja mais próximo de você. Vocês podem ler quantas vezes for necessário, uma, duas, três vezes, para a gente fazer a nossa atividade de hoje. Combinado? Após a leitura, com bastante atenção da história, que será enviada a Sopa de Pedras, da autora Ana Maria Machado, logo que terminar a leitura, faça a reescrita da história com as suas palavras. Lembrando que a história deve ter início, meio e fim. Então, aqui você vai colocar o título da história, que é Sopa de Pedras, e aí você vai recontar a história com as suas palavras, da forma que você entendeu. Certo? Lembrando que a história, ela tem que ter o início, o meio e o fim. Combinado? Continuando na nossa atividade de artes, vocês vão receber essa bandeira aí, ó. Agora, capriche, pinte a nossa bandeira do Brasil, podendo utilizar os materiais que tiver em casa. Se você tiver tinta guache, giz de cera, você pode utilizar. Se você não tiver, pode ser o lápis de cor mesmo, não tem problema. O material que você tiver em casa. Depois, você pode recortar e colar no seu caderno. Certo? E na nossa aula de matemática, vocês vão receber algumas situações, problemas, para fazer a leitura e resolver, combinado? Lá na letra A, diz o seguinte. No dia 7 de setembro, Pedrinho ganhou 135 bandeirinhas, mas perdeu 74 dessas bandeirinhas. Então, se ele tinha e perdeu, significa que ele vai tirar. Ele vai fazer a conta de menos, subtração. Lembrando que unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena, certo? Vocês vão fazer a operação e registrar a resposta, certo? Na letra B, Joaquim deveria entregar 320 bandeirinhas, mas entregou somente 110 dessas bandeirinhas. Quantas ainda faltam entregar? Então, você vai fazer aquela velha continha de diferença, na verdade, que é menos, para você saber direitinho quantas bandeirinhas que ainda faltam para o Joaquim entregar. Então, aqui vocês vão fazer a operação e aqui registrar a resposta. Lá na letra C, foram confeccionadas para serem entregues 390 bandeirinhas na segunda, na segunda-feira. E 110 na terça-feira, quantas bandeirinhas foram confeccionadas? Então, esse probleminha aqui tem uma perguntinha, né? Quantas bandeirinhas foram confeccionadas? Então, ao todo. Então, eu vou juntar, fazer um continho de adição. Lembrando que vocês têm que fazer a operação e a resposta. Qualquer dúvida, pode enviar mensagem para a professora. Eu aguardo, espero as fotos das atividades e até a próxima aula.